Por que que apesar da terra estar girando a 1600 km por hora, a gente não sente esse movimento, é arremessado para os lados ou coisa do tipo? Bem, para entender o movimento, vamos fazer alguns experimentos bem legais aqui. Primeiro eu vou jogar uma coisa assim para cima, eu estando parado, para a gente ver o que acontece. E depois jogar eu estando em movimento, para ver se tem alguma diferença. Olha que legal, não importa se eu estou parado quando eu jogo a coisa para cima, ou se eu estou em movimento quando eu jogo ela para cima, ela sempre cai em cima de mim. A regra é, se eu estiver parado quando eu jogo para cima, tenho que continuar parado, aí ela cai em cima de mim. Se eu estiver correndo quando eu jogo ela para cima, eu tenho que continuar correndo, aí ela cai em cima de mim, sempre. Galileu chamou isso de princípio da independência dos movimentos. Ele dizia que o movimento era relativo. Isaac Newton mais tarde ia chamar isso de princípio da inércia, mas dá na mesma. Então é isso que acontece com a terra em movimento. A gente não sente o movimento dela porque a gente acompanha o movimento dela, em cima dela. Igual quando eu jogo o objeto preto aí, ele continua em cima de mim para cair em cima de mim. Ou então, quando eu jogo o objeto parado e ele volta para cima de mim, né? É como se eu sempre estivesse conectado com o objeto. E é isso que acontece. A gente sempre está conectado com a terra. Se movendo junto com ela. É por isso que a gente não percebe o movimento. Sabe o que você pede para ele fazer agora? Fala assim para ele. Ah, é a inércia? É a inércia que você quer ensinar? Pega uma moto. Sabe o que ele faz? Pega uma moto, pode ser um carro, pode ser o que for. Manda ele fazer inércia na curva. Manda ele pisar 200 por hora num... Não, 200 não. Não vou pegar pesado não. Manda ele botar 150 por hora num carro e não brecar para fazer a curva. Ele vai ver para onde vai a inércia dele. É. É isso sim. A terra tem a inércia. Ela está... Ela está... Está assim, ó. Cadê essa porra? A inércia aqui, ó. Olha a inércia aí, ó. Só que é inércia, porra. Olha lá. Olha a inércia, ó. Ó. Olha o movimento, ó. Ó o movimento elíptico em volta do sol, ó. Inércia? Inércia que eu saiba é linha reta, companheiro. E outra coisa. Como que você tem uma atmosfera que está em contato com o suposto vácuo do espaço, a terra está rodando, ela está rodopiando a mais de 100 mil por hora em volta do sol e somando todos os movimentos dos mais de 14 que vocês dizem que ela faz e nenhum foi provado até hoje, junto com o movimento do sol, do sistema solar, estamos a mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Como que vocês não conseguem medir isso daí? Onde que você coloca inércia no meio disso daí? Como que você leva em conta a inércia no movimento de afélio e periélio? Quando a terra está no periélio, ela está mais próxima do sol. Ela precisa brecar para dar a volta e se aproximar mais do sol. Quando ela vai para o afélio, ela acelera, ela ganha velocidade e dá a volta lá na frente do sol, fazendo curva, a forma elíptica. Como que você coloca inércia nisso daí? Vai tomando. Vai tomando, Globo e Globo, vai tomando. Podem pesquisar aí se inércia não é só em movimento de linha reta? Não posso fazer nada para impedir porque fizeram...